Olha a ginga, força é na ginga, força é na ginga, olha o braço, conta 10 bem caprichado mesmo agora, dá toda a energia que vocês tem, vamos lá, toda a energia que vocês tem, toda a energia, vamos lá. Isso, aumenta a velocidade, aumenta a velocidade, mais rápido, mais rápido, mais rápido, acelera, 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 mais rápido, conta 10 bem rápido, mais rápido possível, vamos lá, mais rápido, solta o corpo, mais rápido, mais rápido, mais rápido.